Comprar um imóvel financiado, essa é a realidade da maioria dos brasileiros, mas a instituição que empresta o dinheiro exige garantias para não ficar no prejuízo. Para o STJ, quando o mutuário fica inadimplente e morre, mesmo assim, o imóvel pode ser quitado pelo seguro que está embutido na prestação. Pagamento facilitado e prazos que chegam a 20 anos, atrativos que levaram 9 milhões de pessoas a recorrerem ao parcelamento para conseguir comprar a casa própria. Segundo a Associação Nacional dos Mutuários, todo ano são fechados cerca de 200 mil contratos de financiamento imobiliário. Mas e se o comprador falecer antes de quitar a compra? A lei garante o fim da dívida em casos de morte. Isso porque, nas prestações, está incluso o valor de um seguro de vida. No contrato de mutuário do sistema financeiro, existe uma parcela destinada a um seguro de vida em garantia à família do mutuário e ao próprio mutuário. E esse seguro é diluído nas prestações, um percentual de acordo com o perfil dele, em caráter mais velho ou mais novo. E o valor é diluído nas prestações. E no caso de falecimento, há um seguro em que cobre seu saldo devedor e o imóvel fica quitado. Esse seguro garante a quitação de parte ou de todo o financiamento, a depender do quanto da renda do falecido ficou comprometida. É importante esclarecer que muitas vezes esse mutuário que tem esse financiamento, muitas vezes ele tinha 100% da renda, 30%, 40%, então vamos colocar que ele tenha 100%. Tendo 100%, ele tem a quitação total do saldo devedor e logicamente então tem a liberação desse imóvel. Caso ele não tenha, vai ser parcial. Então aí muitas vezes tem 100 mil de saldo devedor e o comprometimento de renda dele era 60%, vai quitar 60% do saldo devedor e vai quitar 60% da prestação. De acordo com a lei, para conseguir o benefício, basta entrar em contato com a empresa financiadora com a certidão de óbito no prazo máximo de um ano. Mas nem sempre a resolução é simples. Para diminuir os prejuízos, os advogados das financeiras têm seus argumentos. Vai ter casos, muitas vezes, de inadimplência, muitas vezes o mutuário não vem pagando, então ele vai alegar que tem essa dívida. E muitas vezes vai alegar a doença pré-existente. Nós temos casos de mutuário que fez o financiamento em um ano, depois de dois anos veio a óbito. Então é onde ela vai alegar, ainda mais se tiver uma doença, um derrame, um morrer do coração, vamos colocar. Então o que vai acontecer? Ela vai falar, não, essa pessoa já era hipertensa há muito tempo, então ela já existia, tinha essa doença pré-existente. Mas mesmo assim, a comprovação se ele tinha ou não, quem teria que ter feito é a seguradora. Se a seguradora não fez, ela tem que dar a quitação do financiamento, proporcional ao saldo devedor, o comprometimento de renda dele no saldo devedor. E se as prestações estiverem atrasadas, o financiamento também é quitado? Para o Superior Tribunal de Justiça, a resposta é sim. A corte deu ganho de causa à viúva de um mutuário que estava em dívida com a Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo, a Coab. Ela corria o risco de perder o imóvel onde vive. Aqui no STJ, o ministro Luiz Felipe Salomão entendeu que a dívida estaria quitada, pois a inadimplência por si só não cancela o contrato de seguro embutido no financiamento. Além disso, a Coab foi notificada corretamente sobre o óbito e mesmo assim enviou o comunicado ao comprador quase dois anos depois do falecimento. Para explicar mais sobre esse assunto, hoje nós recebemos o ministro do Tribunal, Luiz Felipe Salomão. Obrigada pela presença aqui no STJ Cidadão. É um prazer para mim, Mônica. Ministro, as pessoas têm o senso comum de que a morte quita a dívida. No caso de financiamento de imóveis, isso também acontece? Sim, existe uma lei, uma lei federal, já em vigor há muito tempo, que estabelece que todos os contratos regidos pelo sistema financeiro da habitação, que eu digo, aquele empréstimo que o cidadão faz para a aquisição da casa própria, que dá o imóvel em hipoteca, em que ele pega o dinheiro do agente financeiro para especificamente a aquisição da casa própria, nesses casos, a lei impõe um seguro obrigatório que cobre a morte do mutuário e cobre também invalidez permanente. Então, nesses casos, nessas hipóteses, há um seguro obrigatório, casado com o contrato, para que tanto o agente financeiro como também o mutuário não fiquem a descoberto em caso de um sinistro dessa qualidade. Se ele vier a falecer, a família então recebe o imóvel quitado, ou se ele for vítima de invalidez permanente, da mesma forma, a dívida fica quitada. Independe do regime de casamento entre os cônjuges? Não, aí já é outra questão que envolve, no caso de falecimento, envolve sucessão, depende muito do caso concreto, e depende também do sistema que ele próprio adotou para a sua disposição de última vontade. Se ele realizou testamento, se o mutuário não realizou, depende do regime de bens de casamento, depende da quantidade, se ele deixa filhos, se ele não deixa filhos, aí é outra questão. São muitas variáveis e tem que se analisar caso a caso. Sim, agora o que é importante frisar é que em caso de falecimento, ele, mutuário do sistema financeiro da habitação, tem a quitação da dívida por conta do seguro celebrado pelo agente financeiro. Ok, nós temos dúvidas de cidadãos, vamos ouvir? Claro. Estou desempregado, eu queria saber, no caso meu marido morrer, existe um prazo para quitar o meu imóvel? Se o marido morrer? A quitação é imediata. Havendo o sinistro, a morte, a quitação do contrato é imediata por força do seguro. Nós temos mais uma dúvida de um cidadão. Gostaria de saber se o seguro de vida encarece a prestação de um imóvel e se isso está no contrato. Essa pergunta é muito interessante, porque, como se diz na gíria, não há almoço grátis. Então, é a lei que impõe a contratação do seguro, mas é evidente que esse valor é repassado, ele é embutido no valor das prestações mensais que o mutuário vem pagando. É exatamente um contrato de seguro que tem uma alha, que é um risco, que é o evento morte dele ou o evento que gera a incapacidade, de modo a guarnecê-lo, ele mutuário e a sua família, e também ao próprio agente financeiro que vai receber integralmente o valor da dívida em caso de falecimento do contratante. No caso analisado aqui nessa decisão do STJ, a gente não poderia pensar que a esposa sobrevivente seria responsável por quitar o imóvel? Bem, essa é uma questão muito interessante. O Superior Tribunal de Justiça está, nesse momento, analisando inúmeras questões relativas ao sistema financeiro da habitação. Eu mesmo sou relator em nove casos, que nós pegamos os mais frequentes que acontecem aqui no Superior Tribunal de Justiça e estamos pacificando essa questão do sistema financeiro da habitação. No caso que nós julgamos, um outro precedente, havia um atraso nas prestações e a dúvida, havia um atraso e o mutuário veio a falecer durante esse atraso. Um atraso pequeno, se não me falha a memória. Nessa hipótese, a dúvida era saber se com o atraso haveria a incidência do seguro para fins de quitação do imóvel ou não. E o que a turma decidiu era de que o contrato permaneceu em vigor, mesmo com o atraso nas prestações. E não houve, naquela hipótese, por parte do agente financeiro, uma notificação ensejando o rompimento do contrato. De modo que, tanto o financiamento quanto também o seguro, que cobria esse financiamento, estavam em vigor. Havendo o evento morte, por conseguinte, houve a quitação do imóvel e o fato do atraso nas prestações não impediu que o seguro prevalecesse ali. Foi o que nós decidimos na turma. O senhor mencionou que, com a morte, a pessoa realmente tem o imóvel quitado. E essa quitação seria de imediato, estando tudo correto. Então, não existe um prazo mínimo que a pessoa tem para pagar, para quitar o imóvel? Não. Havendo o sinistro, efetivamente há a quitação. E o procedimento é simples? Normalmente é. Varia muito de agente financeiro para agente financeiro, de seguradora para seguradora, mas, em regra, é um procedimento simples. Que não demoraria meses? Não, em absoluto. Ok. Temos mais uma pergunta? Não? Ministro, muito obrigada pela presença aqui no nosso programa. A gente agradece os esclarecimentos. Eu é que agradeço. É um prazer estar aqui com você. Obrigada.